Tique-taque Tique-taque, tique-taque Às sete da manhã tenho que me levantar Tique-taque, tique-taque Para a escola eu não posso me atrasar Tique-taque, tique-taque Frio dia é hora de ir pra casa almoçar E os ponteirinhos continuam a marcar Tique-tique-taque, tique-tique-tique-taque Já são três da tarde, meu lanchinho vou comer Tique-taque, tique-taque Agora já são seis, já começa a escurecer Tique-taque, tique-taque Às sete tá mudando, me preparo pra jantar E às nove horas, que soninho boa noite vou nadar